Em Rio Vermelho, dois homens foram presos depois que a Polícia Militar fez diligências em três endereços. Foram apreendidos 20 buchas de maconha, celular, dinheiro, facão, réplica de arma de fogo, outros objetos e até, olha só, uma motosserra. Os suspeitos não apresentaram a nota fiscal desse produto. A dupla foi conduzida para a Delegacia de Polícia Civil.